O meu amigo oculto é um mistério. É pra você me descrever, sua poeira microbaceta! Sei lá o que significa isso. Ah, foi mal. Eu tô com sono. Fiz hora extra hoje. Não interessa! Mistério não quer saber de suas desculpas insignificantes. Agora vai. Me descreva. Ué, mas ele já falou já. Não tem mais graxa. Cala-se, Tom Rola. O grande mistério recusa ter sua vez arruinada por um jumento neandertal. Calma, cara. Relaxa o coração aí, pô. Não! Mistério não ter a sua vez estragada! Eu quero... Eu quero... Eu quero um negócio bem feito. Eu quero que ele me descreva. Que saco! Não, tá bom, tá bom. Eu falo. Ele tem uma capa... Vermelha? O grande manto místico provido de tecidos celestiais! É, isso aí. E ele tem uma roupa legal. A armadura que contém todo o poder de mistério. Pois sem ela, ele não poderia conter seu próprio poder cósmico. E sem querer teria desintegrado todos vocês. Aham. E ele tem também... Um aquário na cabeça? Foi golzinho, né, cara? Eu já ia falar. Era o que eu tava pensando, mas eu não queria falar... Sempre achei parecido. Não, não é um aquário. É o magnífico globo da onisciência universal. Que permite mistério ser todo poderoso e sábio. Onisciente e onipotente é forte mesmo. Faltou uma boca com dentes e olhos assustadores aí. Ficaria mais legal. Não, não faltou. Deixe mistério ver. Que magnífico presente que... Que diabos? É que eu tava sem dinheiro, então... Eu soube que você curte você mesmo, hein? Eu fiz esse boneco aí de garrafa, pet e areia. Oh, que fofo. Muito bom. Eu odiei. Mistério não tem tempo para presentes pequenos e significantes. E esse foi um lixo? Pois agora mistério irá falar da pessoa abençoada que ele tirou. O grande sortudo que foi agraciado pelos magos ancestrais. Eu, mistério, irei agraciá-lo com algo inesquecível, indescritível. Pois só eu, mistério, poderia ser capaz... Ai, filho da mãe! Trancou a porta por quê, Parker? Não dá pra chegar pra cima. Puxa pra cima, cara. É só uma questão de voo, que saco. Para todo mundo virar lagarto, você se desgasta. Você quer ir pra casa, cara? Eu quero. Tá bom, cara, pode ir. E vai pela janela, pelo amor de Deus! E a porta, Parker? Puxa essa miséria pra cima logo, caramba! Não, gente, é girar, puxar pra cima e empurrar ao mesmo tempo. É embora, queira. Escoide essa porta! Não, tá maluco? Aplica a quantidade de força necessária. Deixa que eu aplico força nessa merda! Calma aí, calma aí! Você não! Pronto! Resolvi agora! Quem é esse aí, Parker? Ai, meu Deus, Ed! Oi! Não, quer dizer... Venom! Oi! Ai, meu Deus! Você tá falando com o Buddy Builder ou o Crossfiteiro? Vocês dois são a mesma pessoa, só que... Diferente. Mas ele é tão pequenininho... Não foi o que sua mãe disse! Eeeeee! Não! Fala pra ele, Parker! Desse tamaninho... Tá parecendo um McLunche feliz... Dá pra te jantar de boa! Ai! Enfia maçã na boca e vai pra mesa ali, vai! Tem uma maçã aí, Parker? Eita preula! Desculpem o atraso, gente. Eu tava roubando esmola dos mendigos na rua. Caraca, que filho da mãe! Esse é dos meus! Não, pai! Foi esse cara que me matou! Caraca, que filho da mãe! Inclusive, por que você convidou ele, Peter? Depois de tudo que ele fez! O Harry tá aí, Parker? Eu... não... convidei ele. Como é que ele... Confuso, Parker? Ah, não! Esse cara não! O Flint também tá aí, Parker? Quem? O Homem-Areia! Ah! Quem? Então eu posso entrar, Parker? Ah... não! Tô entrando, Parker! Que isso? Esse cara é mais venenoso que a gente, Ed! Gosto de ser mau! Isso me faz feliz! Vai dar merda! Vai dar merda! Prepara a granada! Depois dessa atrocidade que eu acabei de ver... Mistério, Mago Supremo e... Fala direito, meu irmão! Caraca! Tá lá! O meu amigo oculto... Ele é alto, forte... É o Parker? Homem-Areia! Já foi! Ah, é! Do Ed? Eu? Não, não! O... com a cara! Não! Ele é mais alto e mais forte! E ágil! Venom! Nois! Oi, Parker! Não, o outro Venom, Bodybuilder! Quase! Ele é alto, forte, é ágil e... É verde! Lagarto? Exatamente! O Reptiliano foi abençoado com a graça de ser escolhido! Pelo grande mistério! E agora ele... Peraí, ele foi embora! Peraí, ele foi abençoado com a graça de ser escolhido! Mas... Peraí, ele foi abençoado com a graça de ser escolhido! Miseria! Mas que cocô! Ai, os trovões! E eu amo agora! Eu gastei tempo! Dinheiro e magia nesse presente perfeito! Com certeza era a coisa mais incrível! Veja, Doutor Ketopos! Veja! Me diga se não é! Fascinante! É o melhor presente que alguém poderia receber! Meu Deus! De fato! Não, peraí, agora eu quero saber! E o Deus! Mostra aí, homem! Mostra agora! Mostra pra nós! Mostra! Pede pra ele mostrar, Parker! Eu acabei de pedir! Vejo que estão muito curiosos! Deveu estar mesmo! Vocês querem ver? Sim! Mas querem mesmo ver? Sim! Mostra aí! Mas querem, querem, querem mesmo ver? Desculpa! Pois eu sinto muito! Esse presente é... Um mistério! Asfalito! Você é desgraçado, miserável! Mistério não deve nada a vocês! Pois são criaturas tão pequenas! Não me segurei! Desculpa! Era o meu computador! Já pedi desculpa! É o meu computador! Apenas me pegando! É o meu computador! Peio! Aprea! Obrigado.